E aí, WMB? Com as notificações e vamos para mais um tutorial Aqui no canal Agora vocês vão lá na minha página no Facebook Link vai tá aí na descrição do canal Curte lá minha página, já tem 604 mil 604 Pessoas curtindo Já curtiram nossa página Então galera, vamos para mais um tutorial Primeiro vocês vão lá na minha página Link também do PES vai tá na descrição Vocês vão aqui, link do Mega E tem pelo Drive Eu coloquei aqui pelo Mega, seleciona tudo Galera, se vocês for baixar aqui no Mega Não vai conseguir, então vai tá aí O Mega Download aí na descrição Você vai aqui, copia E já Adiciona o link E ele já vai começar a carregar aqui Esse negócio de erro galera Caso dê erro, você vai aqui resetar Vou pausar tudo aqui Que eu já baixei, então não vou Mas o de vocês, caso dê erro, vai aqui Vai tá aqui resetar Você clica E rapidamente já começa a carregar novamente Link também do Mega Download vai tá na descrição do vídeo Então vamos parar mais um tutorial aqui Depois de baixado Então depois de baixado galera Vai formar essa parte aqui Eu já separei aqui Vai formar assim, você vai Extrair E vai formar as pastinhas Depois de tudo já extraído Vai formar essas pastas aqui 7GB em 92 3 arquivos Então é isso Atum 1.04.01 Vai tá na descrição do vídeo Para você colocar no patch Então galera O Horizon Vai tá assim Já extraído Vocês vão abrir o Horizon Que vai tá na descrição do vídeo também Vai apertar Injection Fire Vai procurar a página onde tá o patch Eu coloquei aqui Aqui galera Tá aqui Seleciona tudo Abrir Seleciona o seu perfil O meu vai aparecer isso Porque eu já passei aqui Pra esse é um Eu apertar Yes E você não vai aparecer isso Vai começar a carregar uma barra aqui Aqui galera Já começou a carregar aqui Eu vou dar um pausa galera Quando acabar de carregar aqui Eu volto Aqui galera Aqui você tá vendo Que já carregou tudo Vai ficar assim Aí você vai aqui Injection Fire De novo E A tudo que vai tá na descrição do vídeo Passa também Já foi Rapidamente mesmo Aí você vai aqui Você não pode esquecer hein galera Se não Eu peço mais Eu vou funcionar Tudo aqui carregado já Puxa aqui o dado Deseditado Para o meio do óleo E vai no seu perfil Devei isso aqui Cola essa edge aqui Cola aqui Cola essa aqui Cola aqui novamente Copia aqui Cola aqui Já vê que já Você vai tá aqui Perta save Pronto Fechou aqui Vai aqui Tite update Aqui já tá tudo Fechou o ordem Vamos para o console agora Então galera Já que não console Vamos colocar aqui Para o jogo Vamos lá Vamos lá Tá vendo aí galera? Logo de início já vai mudando aí. Vamos para o pé, gente. Vamos lá. 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 Blame on me Hey, I was doing just fine before I met you I drank too much and that's an issue, but I'm okay Hey, you tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down dying Four years, no doubt Now you're looking pretty in a hotel bar And I, I, I can't stop No, I, 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 I can't stop So baby, pull me closer In the backseat of your roommate That I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you sold From your roommate That I can hold up We ain't ever get in no way 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 Oh, look as good as the day I met you I forget just why I left you I was gonna say Stay Play that pink one 82 song God, repeat to death in Tucson, okay I, 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 I can't stop Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you sold From your roommate I can hold up We ain't ever get in no way 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 Tchau, tchau. Olha, o circuito do São João da Boa está incrível. São mais de 350 festas com muita quadrilha. São João da Boa está. 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 Amém.